E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Mariana deu uma patada em Bruno Após Bruno perguntar se ia demorar muito a dinâmica para ganhar o carro Enquanto Mariana estava ali sorteando os nomes Bruno interrompeu Mariana e perguntou Vai demorar muito? E Mariana falou Amor, vai demorar o tempo necessário que for Você quer levantar ou quer ficar aí com a cara no chão? Bruno, ele respondeu e falou Já tá bom já E Mariana falou Então pode levantar Bruno, ele estava ali na areia com a cara no chão Porque ele foi o primeiro eliminado do jogo É gente, muitos internautas estavam falando que Mariana deu uma patada em Bruno E que foi bem merecido Mas e aí gente, o que você acha disso? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Ativa o sininho para receber todos os vídeos E até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau